O som do disparo foi ouvido por volta das 10 horas da manhã. Era o fim do sequestro, que durou quase 16 horas. O menino de 7 anos veio no colo do policial. Ao lado dele, Giovanni, de 23 anos, que também havia sido feito refém. Segundo a PM, um atirador de elite da polícia foi o responsável pelo tiro, que feriu o sequestrador e libertou os dois reféns. Quase 14 horas de negociação. Um autor, senhores, irredutível, que ameaçava a vida desse menor. E nesse momento ele estava com essa criança de 7 anos, já ameaçando executá-lo. Por isso, o uso da força letal necessário com um profissional, que a gente sabe, tem a expertise para isso, que é o nosso sniper. A ocorrência teve início no fim da tarde desta quarta-feira, quando Leandro invadiu a casa da ex-mulher. Ela conseguiu escapar com a ajuda de um vizinho. Mas o filho dela, com um ex-marido e um amigo, ficaram na casa. A polícia foi acionada e começaram as negociações. A criança é autista e o pai passou a madrugada aflito, acompanhando o trabalho da PM. A ação está aflita, eu só quero ele perto de mim, para eu poder dar um abraço nele, só isso. Eu quero estar com ele do meu lado, é só isso que eu quero. Poder levar ele, deitar, dormir, entendeu? Abraçar ele, igual a gente é sempre. Só isso. Só isso. Segundo a polícia, as negociações duraram toda a noite. E pela manhã, o sequestrador fez exigências que não poderiam ser atendidas, como o retorno da mãe da criança à casa. Leandro já havia sido preso em 2008, condenado pelo assassinato da ex-mulher dele na época. Em 2016, passou a cumprir pena em regime semiaberto e se envolveu em um outro relacionamento, que terminou há cerca de dois meses. Ontem, depois de fazer um enteado e um homem reféns, Leandro chegou a trocar mensagens por celular com a família, avisando que tinha vindo ao local para morrer. Conversei com ele, para ele deixar ela embora, para ele se entregar. Ele falou que estava disposto a morrer. Ele falou que não ia se entregar, não. Leandro deixou a casa numa ambulância escoltada pela polícia. O estado de saúde dele não foi informado. Os pais da criança agradeceram emocionados. Deus abençoe a mim!